A partir de agora, acompanha o Bahia Record. Veja os destaques de hoje. Delegado é assassinado a tiros durante assalto em Salvador. Segundo a polícia, Eduardo estava guardando o carro na garagem de casa quando foi abordado por dois homens. Polícia descarta crime de mando e acredita em latrocínio, roubo seguido de morte. Infelizmente, ele deve ter esboçado algum tipo de reação na tentativa ainda de preservação da própria vida e veio a ser alvejado com quatro disparos de arma de fogo. Violência também no interior. Seis pessoas são mortas, entre elas dois policiais militares. Quando a moto dos soldados caiu, os bandidos desceram e atirou novamente. Tem ainda o flagrante de um assalto em um bairro nobre da capital. Médico denunciado por receitar cadeados para paciente emagrecer se defende das acusações. Apenas uma linguagem figurada, uma linguagem figurada no sentido como você quer atravessar uma rua, você tem um sinal vermelho. E a gente começa falando do assassinato de um delegado da Polícia Civil aqui em Salvador. O crime aconteceu quando ele chegava em casa no bairro do Barbalho. A vítima teria reagido e acabou sendo baleada quatro vezes. A repórter Maíra Portela tem mais informações. Policiais, amigos e parentes amanheceram na porta do HGE. Muito emocionados, eles receberam a notícia que o delegado Eduardo Rafael de Santos Lima, de 35 anos, não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, Eduardo estava guardando o carro na garagem de casa quando foi abordado por dois homens. Ele teria reagido e foi baleado. Mesmo ferido, o delegado ainda conseguiu andar até a esquina desta rua para pedir socorro. Os bandidos fugiram levando o veículo e a arma da vítima. O crime aconteceu por volta das dez da noite de quarta-feira. O delegado ainda passou por uma cirurgia de madrugada. A polícia já recuperou o veículo, que foi abandonado na boca do rio. Uma arma também foi apreendida. A hipótese é de latrocínio, roubo seguido de morte. Infelizmente, ele deve ter esboçado algum tipo de reação na tentativa ainda de preservação da própria vida. E veio a ser alvejado com quatro disparos de arma de fogo, que atingiram o tórax e perna. Foi socorrido com vida pelo pessoal da Polícia Militar ao Hospital Geral do Estado, onde veio a falecer. Esta foi a segunda morte de policial civil este ano na Bahia. Eduardo tinha oito anos de corporação e há quatro meses trabalhava na delegacia de repressão a furtos e roubos de veículos. Ele deixa mulher e dois filhos. Muito importante a participação do meio de comunicação social, para que possa reunir informações, para que a gente possa, através do disco de denúncia 3235-0000, ouvir essas pessoas que, porventura, tenham visto alguma coisa. Já ouvimos algumas pessoas também durante o dia de hoje e outras provas vão ser juntadas ao processo. Como a gente viu na reportagem, as investigações indicam que o delegado foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, um tipo de crime cada vez mais comum. Entre janeiro e outubro deste ano, já foram registrados 20 casos como esse. A maior parte por causa de um comportamento perigoso de quem está sendo assaltado. As ruas da capital baiana é comum encontrar pessoas que já passaram por algum assalto. Mas um dado novo é que tem aumentado o número de vítimas que reagem à ação dos bandidos e acabam colocando em perigo a própria vida. Eu corri quase um quilômetro perto do lado. A gente que corre atrás dá um dúvida nada. Para ver o cara chegar sem levar o que é seu, eu morro, mas não me entrego. Você sabe que o seu pôs a sua vida e rir isso? Várias vezes já coloquei. E coloco normalmente o suco cego. O senhor reage? Reage a qualquer momento. Eu não vou abrir mão disso. De acordo com a polícia, a maioria dos casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, acontece porque a vítima reage ao assalto. Só este ano foram registrados 20 casos aqui na capital baiana. Um número 30% maior que no ano passado. Um dos casos mais recentes deixou a população da Capelinha de São Caetano amedrontada. A família de Sheila Lima, de 34 anos, ainda não se conformou com a morte da jovem. Ela teria reagido ao assalto na porta de casa no último dia 28 de outubro. Com a família, todo mundo veio para a eleição, a rua cheia de gente. Acontece uma coisa. Não sei quem foi, não sei. Só sei o que aconteceu. Foi um celular. Ah, ele queria um celular? Ele queria um celular. E ela, ela, a segurança, ela estava com segurança. E ela dizia que não dava. Ela sempre dizia. Um dia antes da morte de Sheila, um outro caso de reação a assalto fez outra vítima. Desta vez, um sargento da PM. Juracir de Brito Góes teria tentado impedir o assalto dentro de um ônibus e acabou morto pelos bandidos. Este delegado orienta a população a jamais reagir durante uma abordagem criminosa e dá outras dicas. Evitar saques vultosos. Se for fazê-los em pequeno valor, preferir os jovens. Eu vejo aqui muitas pessoas que dirigem com a bolsa ao lado do banco. Mesmo caronas, senhoras com bolsas ao lado do carona, que chamam a atenção dos bandidos, principalmente os motoqueiros. Pessoas que ficam vendo DVD dentro de carro parado, locais de Zé, namorando à noite dentro de carro, né? Com tantos locais hoje, inclusive acessíveis, entendeu? Algumas coisas que você pode evitar. A importância é que a gente trabalha e consegue novamente. Já a vida, a gente só tem uma, né? É verdade. Uma operação policial que começou na madrugada de hoje, terminou com a prisão de seis pessoas e a apreensão de armas e drogas em Salvador. Um guarda municipal está entre os detidos. A operação começou por volta de uma hora da manhã, depois de uma denúncia anônima. Três viaturas foram deslocadas para este condomínio residencial no Troboji. De acordo com a polícia, a quadrilha se preparava para atacar uma gangue rival de Jaguaribe. Quando a PM chegou no local, cinco homens estavam nesse carro. Houve troca de tiros. Nós conseguimos prender dois deles e fomos informados por ele que no interior do apartamento 303 e 203, do bloco 10, do mesmo condomínio, havia o líder da quadrilha. Ele arremessou pela janela a mochila com uma farta quantidade de drogas, um 38, e logo após, ele nos mostrou aonde estava enterrado um saco com várias fardas da polícia militar, de uso exclusivo da polícia militar, bem como duas armas de calibre grosso. Três conseguiram fugir. Seis foram presos. Um menor de 12 anos, que estava com o grupo, foi devolvido para a mãe. Entre os detidos, um guarda municipal da prefeitura de Salvador. Você realmente tem envolvimento com o grupo? Negativo. A polícia apreendeu muita droga, crack, maconha, prensada e pronta para o consumo, cocaína, armas, munição, seis celulares, fardamento da PM e o carro, que segundo o líder da quadrilha, Anderson Conceição, de 28 anos, foi roubado no bairro do Cabula. O grupo se reunia na casa dessa mulher, que, segundo a polícia, é usuária de drogas e devia 200 reais à quadrilha. Essa outra mulher, grávida de dois meses, também foi detida. Todos foram encaminhados para a delegacia de tóxicos e entorpecentes. Um homem que estava como carona em uma moto foi morto a tiros por um motociclista. O crime aconteceu ontem à noite, na região do Acesso Norte, para a BR-324, próximo a um shopping center daqui de Salvador. A polícia ainda não sabe a motivação do assassinato. O departamento de homicídio e proteção à pessoa investiga o caso. Agora a gente muda de assunto, fala de algo bem mais leve. Uma conferência realizada em Salvador está discutindo a importância da sustentabilidade para a preservação da vida. Estudantes, professores e ativistas participam do encontro. A exposição do Parque das Árvores Queimadas é um alerta para a destruição do meio ambiente. Os estandes com produtos sustentáveis dão boas ideias. Que tal uma poltrona de garrafa PET ou limpar sua casa com a vassoura ecológica? Rodrigo relembrou a infância com os brinquedos feitos de lata. Estou vendo a criatividade usando produtos recicláveis. A gente pode votar as brinquedos que normalmente pagaria mais que agora com versão gratuita, né? Alunos e visitantes participaram da abertura da conferência Jaime Wright. A gente se sente muito orgulhoso em poder mais uma vez estarmos fazendo esta conferência. E ao final dela, otorgando prêmios a pessoas e organizações que destacaram em relação à questão da sustentabilidade neste país. A conferência é uma homenagem ao reverendo Jaime Wright, que esteve no Nordeste e Sul do país durante a ditadura militar. Defensor dos direitos humanos, participou do movimento Brasil Nunca Mais Contra o Regime. Nesta oitava edição do evento, o debate será em torno da sustentabilidade. Quem tem que mudar antes de tudo, em primeiro lugar, são as grandes empresas, são as grandes corporações. E tem que raciocinar sobre o conteúdo, a qualidade e o sentido daquilo que elas oferecem para a vida social. Daqui a pouco, dois policiais militares são assassinados no interior do estado. E ainda, o flagrante de um assalto num bairro nobre daqui de Salvador. O Bahia Record volta já. Bahia Record, oferece...